A próxima música chama-se Neve, ainda estamos a meio do verão, pode-se dizer assim, com o lugar de verão até dezembro. Esta é uma música um bocadinho triste, fala da minha vida também, das minhas experiências de vida, e das vezes estarmos lá embaixo, mas se não tivermos pessoas à nossa volta que nos ajudem a subir, é mais difícil. Nós precisamos sempre de alguém. Se é seguro o meu caminho, isso eu não sei, só é seguro o puro, fui eu que o tracei. Aprendi pela estrada, a subir pela escada, o elevador da glória passa o dia cheio. Se o que a lãe afoga, neste mar seca, são as gotas do suor, e a minha boca bebe. E se o corpo não cede, o deserto é verde, alucino, tenho frio, agora cria-lhe. Então eu, então eu, fiz a aposta, tudo o que tinha em ti, bem ou mal suposta, ferida, suposta, os ventos curaram e ouvi a resposta, ferida, sarada, mas eu caí e voltei a cometer o mesmo erro. Assumo, isto é comum, toda a gente sofre por amor, em resumo, não queria nada disto para mim, sou um, ainda era aluno, quando eu descobri que o melhor da minha vida estava em ti. E se o corpo não cede, o deserto é verde, alucino, tenho frio, agora cria-lhe. Eu cria-lhe, eu cria-lhe, eu cria-lhe, eu cria-lhe. Se é seguro o meu caminho, isso eu não sei, só é seguro, fui eu que o tracei. Aprendi pela estrada A subir pela escada O elevador da glória Faça o dia jovem Se o calor me afoga Neste plato seca São as notas de suor Que a minha boca bebe E se o corpo não cede O deserto é fredo É o cinto Tenho frio Agora cria neve Eu agora cria neve Agora cria neve Agora cria neve Agora eu cria neve Cai neve em Nova York Faz sol em meu país Faz-me falta Lagos Para me sentir feliz Não há mais pôr do sol Em Sunset Boulevard Não Só em Lagos é que é o Sunset Não há mais pôr do sol Em Sunset Boulevard Não há mais pôr do sol Não há mais pôr do sol Em mim tudo Não há mais pôr do sol